Alô, alô! Começando mais um show do Mozendia hoje com o senhor Renan Fontes. Oi! Por que o Renan Fontes está aqui? Hoje ele não vai tocar nenhuma música. Eu preciso do auxiliamento, auxiliamento, olha que palavra bonita, de uma pessoa que conhece muito japonês e o Renan é quase um professor de japonês, né Renan? O cara já foi no Japão, conhece bastante do mundo japonês. E eu estou com várias gluoseimas japonesas aqui que vou experimentar e falar com vocês aí qual é a sensação, o sentimento, se é ruim, se é gostoso. E o Renan vai me ajudar para adivinhar o que é cada uma destas coisitas. O que é isso que é o sabor de ramen? Sabor de ramen com sabor de frango. Chips com sabor de ramen frango. Não, ele é um tipo de formato de macarrão com sabor de frango. Cara, isso deve ser muito gostoso. Tem umas crianças felizes aqui atrás. Ah, se tem criança feliz é porque é gostoso. Tudo que você vê uma criança feliz no plástico é porque está gostoso. Na embalagem, né? Agora eu olhei o lugar sem abrir. Tem lugar sem abrir ou onde eu vejo? Tem lugar sem abrir ou onde eu vejo? Tem lugar sem abrir. É qualquer lugar em cima. Ah! Aham! Vamos lá! Primeiro cheiro. Tem cheiro de chips. Veja bem, tem tipo uns macarrãozinhos aqui ó. Vamos comer. Eu vou comer. Hoje eu gostei. Esse é gostoso. É tipo um miojo. Miojo queimado. É um miojo queimado. Só pegar um miojo, vai temperar ele e vai queimar ele. É um miojo queimado. Tem gosto de gordura? Velha. Gosto de gordura velha queimada. Esse é gostoso. Vamos com um doce. Esse é tudo chiclete também. Tudo chiclete? É. Todos chicletes. Aqui ó. Temos vários chicletes aqui. Então pega um sabor que eu pego outro. Esse aqui é qual? Tem um sabor de laranja. E esse aqui de uva, né? De uva. Uva verde. Tem um sabor de Coca Cola. Não. Pepsi. Pepsi Cola. Sabor de cola. De cola e sabor de? Iogurte. Iogurte. Qual que você quer? Eu quero de iogurton. Vou pegar de uva ou ya. Aí eu vou te dar um chiclete. Vem quantos chicletes? Vem um tanto, né? Vamos lá. Vamos abrir um chiclete tom. Tom, 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 tom. Que isso cheio. Olha! Vem umas bolinhas. Hum. Pequenininho. Vamos ver? Esse também. Esse tem cheiro de yaguchi. Esse é um... Como chama? Tem gosto de yaguchi. É de yaguchi isso aí? É. Tem gosto de iogurte mesmo. Hum. Tem gosto de iogurte grego. O de uva é bem gostoso. Lembra uva mesmo. Prova isso aí. Vou tirar esse aqui, gente. Colocar aqui. Vou provar agora o de iogurte. Hum. Eu lembrei yaguchi. Com lactobacillus. O de uva tem gosto de maçã verde. Vou tirar aqui. É tipo o piccolo do... É tipo o suco do chave. O suco do chave de tamarindo que parece uva, mas tem sabor de morango. Então... Parece uva. Tem sabor de... Tem... Parece uva. Não. É de uva. Parece de limão, mas tem sabor de maçã verde. E esse aqui é de iogurte. Parece... Parece de queijo, mas tem gosto de iogurte. Agora vamos inverter. Você vai provar o de laranja. Eu vou provar o de pepsi cola. Tem sempre um lugar certo de abrir. É igual no Brasil. Você puxa os negócios em qualquer lugar. Não tem aqui. Olha lá. Esse é marronzinho. De pepsi cola. O de pepsi cola tem sabor de pepsi. Hum. Lembra bala de coca cola. Esse aqui tem gosto de tang laranja. Eu não gosto de bala de coca cola. Eu chupo. Mas não é das minhas balas mais saborosas não. Eu estou juntando várias chicletes aqui de vários sabores. Estou fazendo um misturante aqui. Estou fazendo um big chiclete. Um big chiclete de vários sabores. Prova. É tipo uma pepsi cola muito mais intensa. Deixa eu provar o de tang de laranja. Tem de marron. Tang de laranja. Hum. Tang de laranja sem açúcar. Hum. Mais azedo. Isso é bom. Pepsi cola não é bom. Isso é gostoso. Agora a gente tem uma coisa que parece ser salgada. Eu estou falando que tem sabor de sal. Sabor de sal. Sabor de sal. Sabor de sal. Eu estou falando que é salgado. Sabor. Deve ter peixe né. Tem um peixe desenhado. Tem um peixe. 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 Parece que é meio sabor. Tipo um caldo de peixe. Caldo de peixe. As vezes é caldo de peixe. Caldo por isso que é salgado. Caldo de peixe. Então. O lugar certo de abrir é qualquer lugar. Olha. Vamos puxar. Gostei? Não sei não. Parece que eu estava na peixaria. Não. Ele tem cheio. Tem cheio de chulé com peixe. É muito fedorento. Du. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa. Isso é muito fedido. Meu Deus do céu. Nossa. Vamos comer. Gosto de Ajinomoto. É salgado. Igual fala. E ruim. É ruim. Lá no fundo tem um saborzinho de peixe. Esse tem gosto de caldo quinoa com Ajinomoto. Sabor peixe. Com peixe. Peixe velho. Ah não. Não é tão ruim assim não. 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 Não é tão ruim assim não. Não é tão ruim assim não. Não é tão ruim assim não. Nossa esse é o pior. Não. Não. Meu é tão ruim não. Passando um bom. Agora vamos para várias balas de vários sabores. Mini Aso. Que é tipo a mini seleção. Mini Asoyoto. Mini seleção. Mini seleção. A seleção de balas para você ficar feliz e ter cares. Esse aqui é mais chique. Porque esse aqui tá tipo peitinho. Que é tipo em francês. Peitinho. 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 E aqui ele tá falando que ele é para você aprender. Você estudar. E brincar. Estudar e brincar. Aprenda inglês brincando. Olha. Ego Asobi. Isso aqui é a mesma coisa? Mesma coisa. Para aprender inglês também. Esse é para aprender francês. Então vamos abrir. E aí provavelmente vai ter os nomes em inglês. Para você aprender. Ah. Tem as letrinhas aqui. Olha. Atrás ficavam tampadas. Olha. S. Y. I. Af. B. Que bonitinho. E ele é exatamente isso. Que eu tenho o nome de uma coisa com a letra. Doc. Letra D. Letra D. De dance. A minha é de Doc. A minha é de Absalon. De I'm good. L de letter. F de Fox. W de Kamen Rider. É? Não. De watch. S. De watch. S de Strawberry. P de Pencil. E A de Airplane. J de? Jaqueline. Petkovic. Gel. Gel. Dio. Então vamos lá. Gel. Gel. Jóia. Então vamos lá. Jóia. Então vamos lá. Qual é o primeiro? Eu vou pensar aqui. Do dance. O dance são frutas sortidas. Experimentarem isso. Quais são as frutas que tem aqui? Aqui tem morango. Não é. Amora. Raspberry. Amora. Maçã verde. Origo. Lemão. Limão. 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 Limão e uva. É quase um Kamen Rider Gain aqui pra você chupar. Então ó. Essa aqui é de amarela. Amarela é sabor de limão. Limão. Então ó. Limão. Hum. É tipo uma. Não. É molenga. É esquisitasse. Bala de goma. Parece uma bala de goma. Só que é tipo assim. Ela parece que vai ser dura. Na hora que você morre ela tem tipo uma amoeba. E ela é muito mais saborosa que as barras que a gente come. É. Ó. Tem gosto dessas balas de ônibus mesmo. Essa aqui. De Y. Yorguto. Se lê em japonês. Yorguto. 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 O que em japonês é? Ichigo Kamei Raider Ichigo Um do ninho Acho que tem a ver com o e do morango É ruim É muito doce É azedo mas é muito doce De Chocolato Essa aqui é What O que em japonês é Tokei Tokei Chocobaby Chocolatinho Chocobaby É tipo cocô de barato Não, cocô de rato Igual cocô de hamster Cheiro de chocolate Gostoso É uma quimba de cigarro de chocolate Que não tinha aquele cigarro de chocolate Lembra o cigarro de chocolate? Isso é gostoso Tem gosto de chocolate guarda-chuca Parafina pura M&M's japonês P de pensio O japonês se fala Pensio-ya Empitsu E ele é o sabor de É tipo de confete 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 Parece mais confete que M&M's É, foi M&M sem mais sabor né Letra B de Tokei O japonês é Tōgiyo-ya Inu Iyasha Vamos lá Ele tem sabor de grão de café E o chocolate tem um formatinho de café Bem gostoso Bem cheiroso Hummm Esse é o mais gostoso até agora Pessoal Obrigado por assistir o vídeo até aqui Não esqueça de se inscrever nesse canal E acompanhar o Sempul nas redes sociais Renan Como que a gente te encontra Você pode me encontrar no Facebook Na página Write Me A Letter Ou no Youtube Com o mesmo nome Que é um dúo de Folk Folk Songs Versões de músicas Boss e Violão Por que você não faz um folk song japonês? Tōkōjiitaiō Tôtoio-na-ma-ya Tôtoio-na-ma-ya Tôtoio-na-ma-ya